Olha, Chazeiro, hoje é vídeo, vídeo de hater. Vídeo de gente que vai nos comentários e encheu meu saco, porque sou eu que tenho que responder essa merda, e aí vocês vão falar, essa menina não sabe nada de mosquete, não sei o que, não sei o que, esse moleque não sabe nada de mosquete, isso que eu posto caminhonete, não sei o que, não sei o que. Então, ó, esse é o vídeo de vocês, meus amigos, tá? Bom dia! Sou bem, ó, peraí, vou até tirar aqui. Sou bem 9 horas. Aqui, ó. Ah, deixa essa porra desse like também, né? Porque eu venho 10 horas da manhã gravar essa porra desse vídeo pro povo ficar xingando do Oklahoma, que depois eu vou soltar meu comentário, você tem que colocar um like aqui. Ah, gente, bom dia, se quiser dar o like aí, dá o likezinho. Se quiser dar esse like aí. Essa merda desse like. Eu sei porque eu não gravava com a Gabriela, então like porque eu tô gravando com a Gabriela. Você nunca vem? Não, nunca vem, nunca vem. O que que tá acontecendo no basquetebol? O que que tá acontecendo no basquetebol? Aconteceu uma polêmica essa semana. Aqui, ó, pra vocês. Uma transação que todo mundo esperava, que eu já achava que ia acontecer. Eu não achava que ele ia sair, né? Afinal das contas, é essa. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta Carmelo Anthony. Ele já tava enchendo o saco daquele time já. Calma, você tem que explicar, ó. Vamos lá. Você vai explicar por que que você odeia ele. Não, não é que eu odeia ele. Mas já não xinga muito ele. Não, eu gosto. Eu não tenho nada pessoal contra ele. Só explicando, então. Pra quem não sabe o que aconteceu, Carmelo Anthony saiu do Knicks e ele se juntou aos seus coleguinhas. O Ashbrook e o Paul George, que também saiu do Indiana, tá tudo ali agora. Tá todo mundo aqui. Saiu os dois aqui, ó. Fusão! Ha! Saíram, se juntaram, estão ali. Pra quem assiste a dragobozê, sabe tudo bem o que eles estão falando. Ele já tá em Oklahoma, já chegou, a mesma excepção que o Paul George teve lá no aeroporto. É, eu vi um videozinho. A galera tá empolgada. Tinha no papel, tá bom. Carmelo! Ah! Ah! E aí ele vem, e aí ele vem. Imaginando a pessoa descompensada no aeroporto. Sabe o que é legal? Que ele vem e aí, sei lá, pra mim parece que ele se achava o Henrique Cristo, que o pessoal tava com a mão assim na grade, assim, ó. E ele fazia assim, ó. Abençoa um por um, assim, ó. Vou fudendo o seu tio. Não, ele é bem só, ele vai assim, eu vou fudendo o seu tio. Sabe os playoffs? Amen. Nunca mais vocês vão lá. Só uma nossa. Eu faço uma vontade dele chegando. E aí tá ele aqui, assim, ó. E aí ele vem subindo, assim, dos aos céus. Meio do troféu da NBA, aí. Não! Até ele pisar no ginásio, porque... Aí o clima vai ganhar três jogos seguintes. Seus merda! Eu falei que vocês não entendiam nada! Porque aqui é outra Roma! Joga a bola pro Westbrook! Seus merda! Isso não é história. A gente acabou contando ainda nada do que a gente ia falar aqui, até agora. A gente não pegou o nosso roteiro. Ele foi trocar, ele foi para o Oklahoma. Calma. O Oklahoma deu o Enes Kanter, Doug McDermott. O Enes Kanter, cortando. Enes Kanter, tadinho. O Dougzinho. E o segundo round do pick no próximo draft. Foi uma boa troca pro Knicks, foi uma boa troca pro Oklahoma. O que acontece? O Carmelo já tava querendo sair do Knicks. Isso era um fato. A galera tava tentando esconder, mas não sei o quê. E aí ele tinha a opção dele de escolher que equipe ele iria, né? Então assim, não bastava ele escolher, óbvio, tudo bem, direito de jogador, tá em contrato, mas ele tinha a equipe que ele queria ir. Não é mesmo? E a equipe tinha que aceitar ele, né? Porque a gente sabe que é complicado. Mas enfim, deu tudo certo. Ele saiu do Knicks, que o Knicks deve estar soltando o que? Rojão agora. O Knicks deu bem. O Porzingão tá felizão, que agora é ele que vai comandar o time. Eu acho que o Knicks agora tem grande chance de ir pros playoffs, por tirar um cara que só segurava a bola lá, dominava a bola, e provavelmente ele não era um bom cara de grupo, porque sempre tinha treta com o Carmelo, quem entrava lá tinha treta. Derrick Rose, temporada passada, foi jogar lá, ninguém sabe o que aconteceu. Ele sumiu. Nunca aconteceu isso na história. Derrick Rose sumiu. E tem uma estatística que eu li agora, que o Knicks jogava muito melhor com o Porzingis em quadro, sem o Derrick Rose e sem o Carmelo. Então assim, estatística não quer dizer nada, né? Exato. Eu acho que agora, acho que a defesa vai melhorar, né? Do Knicks. Sim. Isso sem contar que o Knicks também tá, o Knicks tá na conferência Leste, a conferência onde só existem Boston e Cleveland. O resto tá ali só pra fazer volume e comemorar. E tá na hora, né? Do Knicks ir pro playoffs, tá na hora do Knicks, né? Nova York aí, né? Voltar, porque essa cidade precisa. Pra fazer um comentário, e a parte, após essa troca, o que aconteceu com o Knicks Country? Fala por que a gente tá com dó. Tadinho. Porque, na verdade, rolou umas piadinhas no Twitter. Aliás, vocês têm que seguir o Twitter nosso, principalmente, mas assim, dos jogadores também da NBA, porque rolam umas zoeiras muito interessantes. E o Google Translator, caso você não saiba inglês, né? Enfim. Mas ele tweetou que ele amava Oklahoma e fez uma declaração de amor e ele foi trocado quatro dias depois. Isso quer dizer exatamente o que eu falei no vídeo sobre o Kariami. Gente, é business. Não tem nada de amor com as cores, não sei o quê. Tem um texto muito foda que o Isaiah Thomas escreveu quando ele foi trocado pro Cleveland, que ele fala todo o amor que ele tinha, que ele tinha por Boston e que o homem ficou chateado vai estar aqui nos comentários. Depois te deixo na descrição. Vai estar aqui na descrição esse texto, é muito foda. Explica direitinho qual é o sentimento do cara quando ele é trocado. Ah, você fala o cara não tem amor, ah, Kevin Durant não teve amor. E ele dá, ele exemplifica com o Kevin Durant. Ele fala eu amava a porra do meu time. Eu fui jogar porque, mano, era a minha vida. Eu queria ter meu nome eternizado lá, queria a minha camisa lá em cima e tal. E no final, quando precisou, irmão. são poucos daqueles que têm camiseta eternizada. Enfim, hoje na NBA, mais do que nunca, né? Mas vamos da nossa, o que a gente acha, vamos falar, Gabriela, o que a gente acha que vai acontecer com o Carmelo Anthony em Oklahoma? Que esse é o objetivo do vídeo. Isso, a gente pegou aqui umas estatísticas dele, né, de play-offs, e isso que, enfim, mas assim, eu, eu não tenho nada contra ele, pessoal, mas assim, eu não gosto dele como jogador. Eu não acho que ele é um jogador que joga para o time, ele joga para ele, que tudo bem, que tem jogadores que seguram a bola e vão passar, e pronto. Foi isso que ele fez mais ou menos no Denver, o que ele fez também no New York Knicks. E assim, gente, a gente compara, ah, tudo bem, o Tessalão Ashbrook também segurava a bola, mas ele fazia o time jogar melhor. O Carmelo, não vejo isso, não, pra mim, porque no tipo, eu não preciso de assistência, então assim, ele precisava que as pessoas passassem a bola pra ele, ele precisava passar a bola direito pras pessoas, pra elas fazerem sexta, o time precisa jogar em função dele, ele jogar em função da equipe. Se eu só pego a bola, fico clicando a bola, jogo no um contra um, não gosto de defender, que é o que o Carmelo Anthony não é conhecido como, um bom defensor. Sim. Não tem como, cara, você não tá jogando tênis, você tá jogando um jogo coletivo, você tem que passar a bola, não é à toa que ele nunca ganhou um título da NBA, ele é campeão olímpico, porque óbvio, né, seleção olímpica americana é gigantesca. Sim. O que ele fez aqui, que a gente pegou? 2003, em 2013 ele foi pros playoffs. É, ele começou em 2003 em Denver, e de 2003 até 2013 ele conseguiu jogar todos os playoffs. Isso. Aí, de 10 playoffs que ele jogou, em 8 ele saiu na primeira rodada. Em 2003 ele já tava pelo Knicks e ele jogou uma semifinal de conferência e foram eliminados. Em 2009, eles chegaram na final da conferência e perderam pro Lakers. Isso ele já tava, isso ele estava em Denver ainda, o time de Denver era bem forte, porque ele tinha o Nenem. E ele tá quatro anos pra você ir pro playoff. Então, gente. A minha opinião é a seguinte, o Clown vai ficar um time muito forte, porque pegou três caras, o Paul George, cara foda, o Carmeline tem um cara foda e temos o Westbrook. Isso sem contar no restante do elenco, nós temos o nosso Steve, que tá lá ainda também, só queria comentar pro pós do bigode. Isso sem contar que tem toda a polêmica que aconteceu com o Durant essa semana passada, semana retrasada, o que aconteceu hoje uma polêmica do Twitter dele, do fake. Se você não sabe, depois a gente dá um jeito de te contar isso aí, porque é uma história muito longa. o time vai ficar muito forte. Porém... O que o Westbrook queria? Mais jogadores de qualidade em volta dele. A questão é, como eles vão se comportar juntos em quadra? Porque no papel, é um time muito bom, absurdamente bom. Agora, como que eles vão conseguir jogar entre si? Porque quem é o dono do time... Minha opinião é a seguinte, o Westbrook é o atual MVP. O time do Oklahoma, pra quem assistiu cinco jogos do Oklahoma, sabe que o Oklahoma jogava em função do Westbrook. O Paul George vai virar free agent ano que vem. Então... Quer fazer pontinhos, vai ser na contrato bom. E quem mandava no Indiana? O Paul George. Carmelo, quem segurava a bola? Carmelo. Ou seja, três bolas. Vamos mudar a regra do NBA, três bolas em quadra, aí todo mundo vai conseguir jogar, esse ponto pra caralho, esse cara vai ganhar o jogo. Na minha opinião, o Carmelo é um cara bom, tinha tudo pra ser um cara foda, mas por todo o histórico, eu acho que ele é um desagregador de elenco, ele não sabe ajudar o time, e ele segura muito a bola pra ele, o que deixa as jogadas dele previsíveis até no final da partida. É mesmo. Porque ele vai, ele segura a bola, então todo mundo já imagina o que vai acontecer. Teve muito jogo que o Níñez perdeu, porque ele segurava a bola pra ele. Ganhou. Teve muito jogo que ele ganhou sozinho, mas aí, gente, é isso? Vamos ganhar na última bola, toda hora, no desespero, então assim, precisa ver. E é uma franquia que, que esse ano, quer partir pras cabeças, porque quer chegar, quer chegar no título. Eu, particularmente, gostava muito do Enes Kanter, não dá pra você comparar pau a pau com o Carmelo, o Carmelo é muito superior ao Kanter, mas eu acho que em questão do time, o Carmelo vai mais atrapalhar do que ajudar. O que que tá rolando agora? O que acabou de acontecer? Bom, esse vídeo pode, esse vídeo vai sair. Vai sair hoje. Hoje, a gente tá gravando hoje na segunda, vai sair hoje na segunda? Vai. Essa vez é hoje na segunda. Vai sair à noite, então... Só que pode acontecer que o Dwayne Wade esteja com a sua casa definida. O que que ele fez, o Dwayne Wade? Fala pro pessoal o que o Dwayne Wade fez. O Dwayne Wade agora saiu do Chicago e fez um buyout, fez um acordo lá, pegou a graninha dele e agora ele é free agent e ele vai escolher pra onde ele quer jogar, meus amores. Vamos conferência leste, só perdendo o cara, só perdendo o All Star. Eu queria ver muito o jogo. O que? Ó, Carmelo foi agora pro oeste. Aham. Saiu o leste, foi pro oeste. Agora o Dwayne Wade pode ir pro... Existe a posição, 50 e 50, né? Pode ir pro oeste. Você imagina o All Star Game do ano que vem. Maravilha. O All Star Game do ano que vem vai tá... Vai tá. Uma treta nervosa no oeste. Só os coitadinhos e só os foda. Não, do lado leste é capaz se o Zaza Partiu tivesse do lado leste iria pros playoffs. Tá rolando aí umas especulações que ele pode ir para Miami, San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers e... O'KC'. Que mano, você tá zoeira, né? Vamos fazer o comentário de cada um? Miami, Miami eu acho que... É falar, e aí galera, tô de volta aqui, vou pra praia, é isso aí, porque a gente vai ganhar nada aqui. Não, e tipo, já ganhei dois títulos aqui, tá beleza, vamos embora, já fiz uma história aqui. Ele vai pra praia, né? Ele vai pra praia. Ele vai pra praia. Ele vai pra praia. Atual MVP da Eurobasket, Eurobasket, Eurobaloncesto. Às vezes ele paga menos taxa, a Flórida, entendeu? Pode ser. É isso, aí ele pode ir, agora ele tá tipo... Ou ele gosta muito do Salgras, ele deve ir muito do Outlet, comprar as coisas dele. Ele vai mesmo no Outlet Leste, comprar as coisas dele. Aí ele tá ligado, economizar lá. Vai não querer ir pra Disney, porque a Disney é lugar louco, vai querer ir pra lá, entendeu? Aí quem não quer ir pra Orlando? Quem não quer ir lá comer na Camila, esse restaurante, que é uma história típica o brasileiro que vem de churrascaria. Quem não quer aquela pulseirinha, a pulseirinha da Disney? Quem não quer aqui, ó, passar aqui, fazer esse neve chatizinho aqui, passando aqui, e falar assim, nossa caralho, toda a Disney, moleque. Aí todos os amigos, os amigos aqui do Brasil, eles vão assim, caralho, foi lá pra Miami jogar, ainda tá lá, curtindo Disney, moleque, Orlando. Porque é isso que ele vai fazer. Se ele for pra Miami, é Snapchat. Vou pegar a pranchinha. É isso que ele vai fazer, tirar foto, ele vai me beat, olha assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui, porque o maluco é saradão, né? Não é que nem eu, então ele fica aqui. Próximo time, se ele for. Saratório Spurs. Tem que ir pra lá. Se for, precisa de ter um Spurs, vai ser muito foda. Precisa ver se o Popovich quer também, precisa ver se o Popovich, pra ele funciona, como é que é, porque o Popovich tem toda uma questão, um manual de instrução, da teoria de Popovich na vida. Popovich, 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 a Carol saiu, a Carol saiu, a Carol saiu, a Carol saiu, a Carol saiu agora de frente. Carol voltou. Se o Antônio não tem agora um armador, eles tem o Ginobili Zito, só que o Manito também só tem dois aninhos de contrato, ele também já está no fim da carreira, que nem o Dwayne Wade, então ele poderia revisar com o Wade, que seria muito foda. Ia ser foda. Fora todo o restante do elenco do San Antonio Spurs. Temos ali o Kawaizinho, DPC americano. DPCcito? Temos. 2%? Temos lá Marcos Aldridge. O elenco todo do Spurs é muito foda, eu acho que falta um armadorzinho top. Então eu acho que a melhor escolha, na minha opinião, seria o Spurs. Mas tem tudo que a Gabi falou, pode ser que Popovich não curta ele, e tem isso aqui também, né? Ah, então, porque a gente vai falar, porque agora a NBA já está fazendo as três, e está sobrando pouco dinheiro. O mínimo do Wade este ano é 2.3 milhões, que se você não sabe o que eu estou falando, clica aqui, que tem um vídeo sobre o teto salarial, e todas as transações contratuais que acontecem na NBA. Caralho é isso que você fez? Eu cliquei agora, ele foi automático. Ah, beleza. Então, Miami tem 4.2 milhões, ou seja, cobriria e passaria. Disney? San Antonio Spurs, 3.3 milhões. Texas. Também. Cleveland, 2.5. Ohio. E OKC, 2.3. Então esses quatro times, tem dinheiro. O que vai definir, é o que ele, aonde ele quiser, os amiguinhos dele. Mas vamos lá, Cleveland. Cleveland? Aqui, olha o LeBron James, aqui ó, suave. O bagulho é o seguinte, esse time vai acabar a temporada que vem, é só um aninho aqui, porque você vai embora depois. Eu vou vazar. Aí a gente vai tudo para os Lakers, que foda-se. Vamos tudo para lá, pegar o bonde. A real é que ele pode ir para Cleveland, é o maior rumor, por causa do LeBron. E eu já tinha falado, eu já tinha falado, imagina se o Wade sai dessa merda e vai jogar de novo. Mas eu não consigo ver o... Então, mas o Wade não é mais o jogador franchise player, ele não vai ganhar o título sozinho. Mas o Dirk Rose já também não é e está lá. Aí vai ter ele, vai ter o Daniel Wade. Aí vai ter o Dirk Rose e está lá. Nossa senhora, é o asilo do Kimber. Eu não sei. Eu não sei para que ele está indo para ele. Se ele foi para o Caroma, eu não sei. Eu também não. Tipo, sério. Não faz sentido. Aí vai implodir. Aí eu tenho certeza. Dizem que o George e Carmelo... Claro, você tem que ligar, caralho. Aqui, olha. Você está no seu título, o cara saiu sem falar, bando para cá, filho da puta. Ele pegou e falou assim, vou mandar um zap. Parar doente. Cachorro! E aí, Lirondog? Vem para cá, para o Caroma, que aqui está tendo anelô e a morra toda. Aqui a gente está abençoando todo mundo. Você vai chegar, vai passar a mão. Vai conhecer a galera no aeroporto, vai passar a mão na mão de todo mundo. E aí eu vou falar real para você. Aqui, se você vier para cá, a gente vai mudar a regra da NBA, vai ter quatro bolas em jogo. Essa é a nossa opinião sobre o Carmelho. E essa é a nossa opinião sobre o Daniel Wade. Se você quiser saber mais opiniões, você tem que estar inscrito no canal. Ah, deixa aqui seus comentários. Super legais para eu ver, comentar, curtir. Vamos deixar comentário construtivo com estatística? Porque eu gosto de estatística, eu gosto de dados, eu gosto de informações, eu gosto de números, cálculos. Deixa aí esses dados aí que você vai ter ouro de policiais. Mano, a sua oficina é andar na NBA e está muito louca, cara. Obrigada, NBA, mas a gente não vai ter pauta. A gente vai falar do quê? E assim, os brasileiros ainda não fecharam time, ou seja, tem muita coisa para acontecer. Vamos rezar aí para os brasileiros fechar time. Deixe seu comentário, deixe seu like, um beijo. O que mais a gente tem que falar, gente? Aleluia, aleluia. Ai, que bonitinho estar os três aqui, né, velho? Vamos lá.